Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, nessa sequência aqui de Pocket. É Pocket, Luca? Esse episódio são Pockets? Chamei de Luca, hein? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É meu xará, né? Luca Dontit, meu xará. Grande abraço pra eles, certamente, que estão nos ouvindo pra treinar o seu português. Pode ser Pocket, Guilherme. Eu gosto de Pocket Casts ou episódios aí pra você levar no bolso a qualquer momento, né? Pra trechinhos mais curtos, pra uma loucinha de café da manhã. O ouvinte faz o que quiser, né? Consome da maneira que quiser. Às vezes até mesmo, Guilherme, no intervalo de um jogo da NBA, né? Aproveita. Aí é bom, hein? São episódios curtos. Esse episódio de hoje, Guilherme, patrocinado pela KTO. Grande abraço pro Cassião, pro Cassinho. Grandes queridos lá da KTO. Por que que essa série tem tudo a ver com a KTO? Porque durante um dos episódios que a gente faz na Twitch, né? Ao vivo lá com a população. O Cassinho se fez presente, né? O Rodrigo da KTO. Grande abraço pra ele. E ele apostou que essa série acabaria em seis jogos, Guilherme. Com 4x2 pro Portland Trailblazers. Então, essa série aqui ele tá acompanhando com muita atenção. Então, grande abraço pro Cassinho. E se você quer fazer suas bets, não tem lugar melhor que a KTO. Porque, além das odds, Guilherme, serem muito superiores a de todos os outros cantos. Dois motivos. Um, é o parceiro do Belgradão. Só por isso aí você já vê que a índole dessas pessoas é maravilhosa. E dois, free bet, né, Guilherme? O que é uma free bet? Free bet é quando você ganha a possibilidade de apostar sem risco, né? Gratuito. E como é que você faz isso? Você chama na DM o Cassinho e fala assim, galera, tô trazendo aí meus valores pra apostar na KTO e gostaria de ganhar um prêmio por isso. Me dá uma free bet aí. Fala que você é do Belgradão, que eles sempre dão alguma promoção especial. Fala assim, eu ouço o Belgradão, me prometeram alguma coisa especial se eu viesse pra KTO. É verdade? Eles vão confirmar. Se você já tá na KTO, não tem problema. Manda também, porque eles são muito gente boa. Fala assim, Cassinho. Se falou Cassinho, vai dar bom. É, fala Cassinho. Chegou playoff, né? Só fala isso que certamente ele já vai chegar com mimo pra você. Agora, Guilherme, quem normalmente distribui mimos e não tem conseguido fazer isso com tanta frequência é de cola e o kit. Acho que essa série tem se desenhado assim como uma espécie de afirmação. E o kit, de fato, um MVP claro e, enfim, presente, um MVP que se faz notar. Mas o Portland, se é que tem conseguido conter de alguma forma o kit, tem contido na base de tirar o que ele faz de mais diferente do mundo, que é liderar em assistências, liderou até a liga em assistências por um período nessa temporada. O yo kit nessa série, Guilherme, não tem sido o grande assistente, menos de quatro por jogo. O que você viu aí que explica o Denver estar na frente 2x1 nesse momento? Olha, Lucas, eu acho que tem várias coisas que podem explicar um pouco o caminho dessa série. Eu acho que o Denver tem mais time. Acho que deu uma impressão de que, depois do jogo 1, a coisa ficou um pouco confusa, né? A coisa ficou um pouco... Periclitante. Periclitante é bom, Lucas? Dá pra falar? Periclitante? Pode, pode falar periclitante porque, Guilherme, você sabe, né? Policílaba é meu fraco. É, e eu acho que teve uma sequência do Damian Lillard que ficou meio claro que o Lillard estava trazendo pra ele a responsabilidade de ser o melhor jogador da série e que, de alguma maneira, ia dominar o andamento das coisas pelo fato de ter sido o jogo em Denver. Dava a impressão que o Blazers, ao tomar a vantagem, levaria isso adiante mas é uma série muito equilibrada, né? Então, os dois jogos seguintes, o Denver já voltou pra partida tomou de volta, né? O mando de quadra ao vencer em Portland e o jogo de ontem, Lucas, é um jogo peculiar, assim que é o jogo que o Denver retoma o mando, né? Vence fora de casa e o placar, né? Que é 120x115, ele engana um pouco porque o jogo não foi bem assim, né? o Dave ficou com uma vantagem em boa parte do jogo acho que encontrou mais respostas essa versão de defesa do Yokite que não libera, assim que não dobra, que não centraliza alguns tipos de esforços acabando criando desequilíbrios ela tem um custo, né, Lucas? que acaba sendo o de deixar o Yokite fazer muito ponto ontem foram 36 é a média dele na série, né? é a média da série e a reta final do jogo, em algumas situações que o Denver encontrou o Yokite no poste baixo, ou em outras situações pra pontuar, ele encontrou bons passes e ontem, nós estamos falando no dia seguinte a gente ainda tá gravando no dia 28 foi uma sequência aí, impressionante, do Austin Rivers, né, Lucas? o Austin Rivers matou um monte de bola foi decisivo, é um cara que tá em quadra porque o Jamal Murray não tá é um cara que tá em quadra acho que até mais do que isso, né? é um cara que tá em quadra a despeito de ter sido de ter vagado na liga por vários caminhos aí começa a temporada até no New York Knicks mas também envolvido em troca acho que é um time que tem muitos problemas, né, Lucas? é um time com muitas imperfeições o Denver Nuggets mas, mesmo com tudo isso e mesmo enfrentando um Portland mais completo do que nunca comparado com as últimas temporadas, né? porque o McCollum tá em quadra o Lillard tá em quadra o Nurt tá em quadra que é um cara que não costuma estar nos últimos anos nos acostumou a não vê-lo, né? em quadra teve a chegada do Norman Powell a chegada do Robert Covington mesmo com todas essas peças o Denver ainda é cheio de problemas, né? um time com imperfeições, vamos dizer assim é um time que tem um talento em Yokite tão soberano, eu acho mesmo tendo o Lillard do outro lado olha o que eu tô falando tão soberano ali nas ações do jogo e tão sem igual e olha o que era pra o Nurtick ser um bom defensor que fica muito complicado, né? e um destaque especial aqui pro Campasso, né, Lucas? uma atuação ontem impressionante 11 pontos, 8 rebotes 8 assistências várias sequências impressionantes um cara que briga o tempo todo entende muito de basquete toma boas decisões Lucas, muita gente no começo dessa série esperava uma série muito equilibrada nesse caso deu bom, né? deu bom, Guilherme é impressionante, né? os coringas do Malone, né? você falou rapidamente aí do Austin Rivers o Austin Rivers foi dispensado na trade deadline, né? ele é envolvido naquela troca do Knicks pro OKC e o OKC dispensa imediatamente e ele fica um tempo sem time, né? você falou, ele tá em time porque o Jamal Murray tá machucado, etc o Will Barton não tá jogando mas ele também tá em quadra porque ninguém mais quis, né? ninguém foi atrás do Austin Rivers só o Denver e ontem ele fez 4 bolas de 3 pontos no fim do jogo, né? numa sequência incrível foram 16 pontos no último quarto o time do Denver só tinha conseguido 4 arremessos de quadra no terceiro quarto então tava num momento difícil ali de quem é que vai meter essas bolas normalmente quando isso acontece é o Jamal Murray quem aparece, né? e junto com o Yokite faz um jogo de 1-2 ali que traz pontos pro Denver só que o Jamal Murray vai precisar parecer heróis insólitos porque não dá pro Yokite fazer tudo o tempo todo então o Jamal Murray não tá o Austin Rivers esteve, né? emulou ali um Murray americano porque o Jamal Murray é canadense, né, Guilherme? então ele fez ali um Murray americano em certos momentos mas o Canadá é na América também é, Guilherme, mas aí você você é contra chamar quem nasce nos Estados Unidos americano? porque lá é Estados Unidos da América, né? então eles podem ser americano eu sou a favor de chamar quem nasce nos Estados Unidos de americano assim como eu sou a favor de chamar quem nasce no Brasil de americano você é a favor de chamar quem nasce no Brasil de americano? ah, o que que ele é? ele é um americano é, ele é um americano mas é um americano do sul mas é um americano eu sou contra isso aí, Guilherme ok é, então eu acho um pouco chata essa discussão também pois é, e você insistiu em trazer ainda impressionante cara, por muitos anos na universidade eu não escrevia americano eu escrevia estadunidense eu parei de escrever estadunidense quando eu fui estudar século XVIII e aí eu estudo um período que é anterior à existência dos Estados Unidos aí não tinha outra palavra e geralmente os europeus, né? que era a Grã-Bretanha eles consideravam eles chamavam aquele território de América e chamavam quem estava lá de americanos ainda que eles fossem britânicos, né? uma coisa complexa essa eles pertenciam à Grã-Bretanha e aí eu comecei a usar americano e aí parei de usar estadunidense um pouco por esse motivo que seria anacronismo mas aí acabei incluindo no meu vocabulário e aí eu falo americano sem grandes dramas mas hoje você me trouxe aí essa questão e eu estou trazendo aqui de volta ok, Guilherme é, sempre vão ganhar tempo ainda mais no episódio Pocket, né? que falta tempo é, mas além desse herói Austin Rivers que é um americano que... norte-americano estadunidense o Denver está precisando colocar em quadra outros caras mais surpreendentes ainda, né? o Marcus Howard, Guilherme ele foi um craque universitário mas é um cara que não tinha o perfil assim de NBA, né? tanto é que ele apesar de ser um dos melhores da NCAA sobrou demais, né? no draft ninguém deu bola está aí no Denver agora o Shaquille Harrison um cara que vagou aí por alguns times que nem estava indo para a playoff Phoenix Suns Chicago Bulls está entrando em quadra nessa série, né? então a ausência do Jamal Murray a ausência do Barton faz com que o Denver precise desses coringas esses caras do backcourt precisam aparecer o Monte Morris que tem uma extensão já assinada a partir da próxima temporada vai ser o grande salário do backcourt fora o Jamal Murray também tem estado presente nessa série é um dos líderes em assistência do time logo atrás do Campasso na série está fazendo 10 pontinhos mas talvez chegue um jogo que ele precise fazer mais do que isso ontem ele foi responsável ali por meter os lances livres no clutch time normalmente é o normalmente é o Jamal Murray que faz isso ontem foi o Monte Morris que precisou fazer isso aí o Denver sofreu com o lance livre no fim mas o Yoakit pegou o rebote que sacramentou a vitória pode ser que tenha um jogo que vai precisar muito dele a diferença no backcourt é muito gritante porque de um lado você tem Lillard e CJ McCollum dois caras que podem entregar sei lá 60 pontos de média eles estão entregando perto disso nessa série está tipo 59 pontos de média os dois juntos e o Denver precisa de alguma forma contra-atacar com isso acho que o Portland está ok com o Yoakit fazendo quase 40 de média mas se ele ficar limitado a isso de 3, 4, 5 assistências por jogo muda muito o jeito do Denver jogar então acho que acaba compensando mas o campacismo está muito forte o campacismo é o que tem de fato deixado o Denver nessa situação de criando posses criando arremessos com qualidade mesmo se não tiver o Yoakit o backcourt do Denver precisa muito de Facundo Campasso o Campasso é mais um cara Guilherme que apesar de estar ali já ser uma realidade na FIBA ele estava à disposição de qualquer time da NBA ele não tinha direito ligado ao Denver então você vê como o Denver está utilizando caras que sequer eram do Denver não é assim uma formação de elenco de anos e anos que deu certo porque é isso que a gente olha para o Denver e vê isso vê um Jamal Murray draftado ali vê um Yoakit draftado ali vê vários jogadores que o Denver foi escolhendo bem aí foi virando peça de troca etc capaz de trazer um Aaron Gordon agora mas chegou nesse playoff e está usando caras inusitados caras que não faziam parte dos playoff do Denver do ano passado que sequer faziam parte do projeto do Denver projeto então é um fator interessante dessa série mas o Yoakit está sendo uma força tão transcendental tão fundamental dentro desse Denver que as pessoas acabam nem notando isso o Denver não parece um time você falou um time com imperfeições mas às vezes não parece porque é um time que tem uma maneira de jogar que tem um jeito de agredir de atacar e que vem resolvendo muito bem a gente falou no pré-jogo dessa série no preview que vamos ver quem defende melhor e ninguém está conseguindo defender bem o offensive rating dos dois times está bem alto nessa série muito acima da média dos dois times na temporada regular e acho que é fruto também do fato de serem dois potentes ataques dois dos ataques mais assertivos da NBA então não é uma grande surpresa mas Guilherme o Portland se ressentiu do Nerkit o Nerkit não está em quadra faz a diferença já são dois jogos que ele termina com seis faltas e aí não termina o jogo e o Portland ficou um pouco chateado com algumas dessas faltas como foram marcadas nesse jogo agora recente principalmente a quinta falta do Nerkit parece realmente um lance que é playoff dá para deixar jogar não dá para marcar isso porque acontece o tempo todo e faz uma diferença muito grande enquanto o Nerkit está em quadra o Portland tem estado 21 pontos à frente na série uma média de 7 por jogo enquanto o Nerkit está em quadra o Portland é melhor 7 pontos por jogo nessa série enquanto ele está fora Guilherme ele é pior 8 pontos por jogo aliás desculpa quase 11 pontos por jogo nessa série é um mais 21 quando ele está em quadra um menos 31 quando ele está fora é uma diferença muito grande ainda mais porque o reserva do Nerkit é Niscunter um cara que todo mundo sabe que vai produzir vai dar double double vai fazer ponto ali no poste baixo mas chega o momento de uma série de playoff ele não pode jogar isso aconteceu ontem o desafio de deixar o Kanter em quadra não é fácil vários técnicos já apenaram com isso e ontem ele só conseguiu ficar 40 segundos no segundo tempo 47 segundos mais ou menos e aí ele já não volta mais depois disso e o Portland precisa de meios de alternativas para marcar o Yokit quando o Nerkit não está disponível e acho que eles vão tentar agora a small ball a small violência complexa completa também com o Camelo Anthony com o Robert Covington com enfim os jogadores disponíveis ontem estava rolando um Rondon Hollis Jefferson também para marcar fazer um grupo um agrupamento de jogadores para tentar conter de alguma forma o Yokit porque o Kanter dificilmente vai rolar então o Nerkit tem que ficar em quadra ele se culpou muito depois da derrota de ontem porque apesar de ele não ter concordado com todos os lances ele acha que a culpa é dele tem que dar um jeito de não fazer falta é playoff você tem que estar ajudando o time em quadra ainda mais quando você é fundamental dessa maneira então o Nerkit vai ter que dar um jeito de ficar em quadra acho que continua sendo uma série equilibrada Denver retoma o mando de quadra mas nunca pareceu que seria uma série de menos de 6 jogos 6, 7 jogos então acho que está dentro do script ainda não me surpreenderia se aconteceu outra virada se o Portland conseguir remontar ainda nessa série como eu falei acho que a diferença no backcourt é bem gritante os jogadores do Portland são os melhores do time um dos melhores backcourts da NBA ofensivamente e os do Denver nesse momento não são está baleado o Wilbur ainda não volta no próximo jogo não sei se ele consegue voltar durante a série o fato é que são dois jogadores incríveis Lillard e Okit um deles não vai estar na próxima fase dos playoffs isso é bem triste para a NBA mas ao mesmo tempo mostra o tamanho que é qualquer série de Conferência Oeste sempre alguém gigante acaba ficando de fora incrível Guilherme essa série realmente não dá para perder a não ser que esteja passando o Lakers e o Santos no mesmo tempo aí você tem que perder e depois dá um jeito de assistir atrasado ontem o Lakers resolveu rapidamente o jogo deu para acompanhar essa série é campeã de reclamações lá no Giannis está rolando rinha de torcedores Alfredão representando o Denver sempre reclamando muito dos apitadores e o Blazers tem Ayrton lá falou mal do Blazers ele bota na lona então fica aí também esse atrativo especial você tem destaque final? acho que não tem destaque final Pocket Cast pode ter mas pode não ter também então meu destaque final é o seguinte apoia o Café Belgrado e vai na KTO pedir a sua free bet faz a sua sua fézinha aí que nesses playoffs está pedindo cafébelgrado.com.br tem boleto tem cartão tem PicPay tem Pix muito mais qualquer coisa manda uma DM que a gente te explica valeu forte abraço